Eu chamei o gado, elas vieram correndo Oh, benção de Deus Tô preocupado com a Goiatuba, essa gás já tinha parido lá no meio do mato Ó aqui quem que apareceu, lamparina Leva ela pra porta também Agora eu não sei se eu levo a espadilha, suíça ou deixo as aqui Porque parece que tá demorando Parei, não sei o que tá acontecendo com essa espadilha Espadilha Vamos ver ela Vela de pertinho Porque ela não tá Ó, as meninas devem estar correndo Bom dia, Dom Roxinho Bom dia, Dom Fortuna Ela tá boa Pode começar Olha esse espadilhão Parece que não tá nem enchendo o lúbio ainda Mas o biseiro tá grande, tá pulando, ó Eu acho que ela vai encher de uma vez E deve que vai parir fêmea Porque ano passado eu ia parir macho E ela tava gordona, ficou um mês Cubra inchada E nasceu o diamante Fraguinho Agora dessa vez vai ser um biseiro grande Vai ser fêmea Ó o biseiro pulando Bom dia, lamparina Que que você tá aprontando Pronto que você tá bananal, né Da onde desperta comigo Aí Cobrindo a lamparina Não faz tempo que ela tá com isso O biseiro de jeito Vem, lamparina Deixa eu ver, lamparina Aí Lá vem goiatuba Mas ela tá bonita, viu Rapaz do céu Goiatuba Bom dia, dona roxa Essa aqui é véia, viu Vem, Deus Pai Vem, goiatuba Vem, cara da benção, minha filha Vem como é que você tá Vem, goiatuba Ó quem vem correndo Dá a benção Chega afungando Igual uma anelorinha Seria uma anelorinha pura Não, a mãe dela ciumenta Que que foi, Alvoradão Sua mãe é ciumenta demais, né, tia Tá bom de ciumenta, Alvoradão Bebezinho Deixa eu coçar ela, rapaz Ah, quer dizer, gostosa Né, né, tia A goiatuba, filho Vem, goiatuba Deus te abençoe, meu filho Como é que você tá Vamos ver esse sobrinho seu Ó, cá tá Cheio Vixe Seu brinqueceu, tá bonitinho demais Tá bonitinho demais Seu brinqueceu, tá bonitinho demais Coiatuba Olha Ó, cheio Cheio Esse menino de amarelinho Vai lá ser pintadinho, vai? Tá, não dá quanto calçar aqui É, não dá quanto É, não dá quanto calçar aqui É, não dá quanto Tadinho, né Bom dia, Seriguela Tá boazinha, minha filha Você tá boazinha, Seriguela Ah, bom dia, Oxinho Tudo bem Não, goiatuba Não vou levar você hoje então não, tá Vou levar você amanhã Porque você não vai parir hoje não Vai demorar uns dias Pelo que eu tô vendo Hoje é dia dois Mas você não pariu Né, Seriguela? Vamos lá ver sua voz, Seriguela Vamos? Vem Vem, Seriguela Vé-pipa 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 Tá com bezerrão já E tá enchendo Né, Netinho? Que fio Deus te abençoe Deus te abençoe Né, Netinho? Come aí, Vé-pipa Tchau, Seriguela A goiatuba não pariu Ela devia ter parido hoje Que é dia dois Mas Essas contas de nove meses e vinte dias Eu não sei Como é que funciona Porque não dá certo É uma previsão, né? Previsão Pode ser mais ou menos Então vai ser mais dias E no vilha ainda Então ela deve ficar prenhas Mais de nove meses e vinte dias E eu não vou trazer ela pra cá hoje Vou deixar ela lá Porque as novilhas brancas Que a minha mãe e a minha avó Pulou pra Gueroba Então tem que tirar elas daqui primeiro Antes de colocar essa novilha aqui Porque senão vai querer brigar Com essa goiatuba E ela tá buchuda E vai querer machucar ela Enquanto isso Nós vamos rodar Pra encontrar uma vaca Eu preciso de uma nova vaca de leite Porque Tá diminuindo o leite Temos que comprar uma nova Vamos embarcar comigo nessa viagem Pra tentar encontrar uma vaca abençoada pra nós Um lote de oito vacas de leite à venda Três paridas e cinco mojando Quem lembra dessa vaca da semana passada? São essas mesmas Não venderam ainda E o vendedor abaixou o preço De cinco e quinhentos pra quatro mil Olha que cada um sadinho Linda demais da conta Falar com Felipe Augusto 62 99 266 1970 Essas vacas ainda estão Avaliable Metendo o inglês no meio da conversa Estão disponíveis para a venda Quem quiser é só entrar em contato com ele Agendar uma visita Ir lá e experimentar as vacas Que vai dar tudo certo As vacas tão bonitas, viu? Muito bonitas Vamos seguir acompanhando elas aí O que é isso? O que é isso? Agora está sendo ofertado um lote de 12 bezerras e 12 bezerros Estão em umas Olha a qualidade Dessa agarrotada Só novilinha de primeira Boa toda Gente do céu Olha a qualidade Olha a carcaça Olha a qualidade Eu estou besta Muito boa mesmo Vamos Não Porém vamos separar elas aí Pra gente ver os machos e as fêmeas separadamente Mas já dá pra ver a qualidade Mas já dá pra ver a qualidade Boa demais Dá conta Olha esse garrotinho Virar um boizinho Vai ficar o trem mais bom do mundo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora é isso Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.